Quatro palavras que podem mudar sua vida para sempre. Você sabia que as palavras têm o poder de mudar vidas? E elas podem mudar a sua vida? Você sabia que as palavras liberam o poder criador do Criador e do Universo? Que você como filho e filha foi otorgado isso para você? Você sabia que cada vez que você fala algo ou escreve algo, você cria uma ponte ou um abismo? Você sabia que nenhuma palavra volta vazia? Daí a razão desse vídeo. Quatro palavras que podem mudar sua vida para sempre. E mudarão para melhor se você permitir. A primeira delas é a palavra intenção. Olha, toda vez que você fala ou escreve algo, há uma intenção por trás. Você já ouviu falar do trabalho de um cientista japonês chamado Imamoto? Pesquise aqui no YouTube e você vai encontrar sobre isso. Tem vídeos meus falando sobre isso, inclusive. O poder que ele descobriu que as palavras têm para alterar as moléculas da água. Então imagina isso, o poder que isso tem sobre nós, entendeu? A sua intenção. Quais são suas intenções? Toda vez que você diz algo ou escreve algo, existe uma intenção. Por exemplo, quando você diz para alguém, eu te odeio, há uma intenção ruim por trás. Quando você diz para alguém, eu te amo, Deus te abençoe, tem uma intenção por trás. E essa intenção comanda tudo, porque ela libera um poder extraordinário que você tem mesmo sem saber. Então, encha o seu coração de ótimas intenções. Tudo que você fizer, faça com as melhores intenções do mundo. E junte nisso, palavras carinhosas, amor, gratidão e perdão. Você vai ver como que os milagres se multiplicam na sua vida. Eu sei que vai ter muita gente que já está assistindo aqui e já está dando joinha para baixo e dizendo que esse cara é louco. Olha, louco ou não, eu estou compartilhando com você aquilo que eu acredito. Se você não acredita, eu respeito. Prossiga a sua vida e seja feliz. Desejo que você seja muito feliz. Essa é a minha única intenção. A minha intenção ao fazer esse vídeo e todos os outros que eu fiz aqui, é que a sua vida vá cada vez melhor. Que você seja cada vez mais feliz. Não há outra intenção. Pode ter certeza disso. A segunda palavra que pode mudar sua vida para sempre é dar. É que forma a palavra dádiva. É dar. Eu gosto muito de um texto do Khalil Gibran, no livro O Profeta, onde ele diz o seguinte. Vós pouco dais quando dais de vossas posses. É quando dais de vós mesmos que realmente dais. Dar é uma coisa fantástica. Quando você dá de si mesmo. Quando você dá dinheiro. Quando você dá roupas. Quando você dá o seu tempo. Quando você dá o seu talento. Quando você dá o seu sono. Dar. Tem um outro texto. Tem um outro trecho do texto de Khalil Gibran. No mesmo livro O Profeta. Onde ele diz o seguinte. Dizeis muitas vezes no vosso coração. Eu daria. Mas somente a quem merece. As árvores dos vossos pomares não falam assim. Nem os rebanhos de vossos pastos. Dão como um mirto espalha sua fragrância no vale. Dão para continuar existindo. Porque reter é perecer. Quando você retém. Quando você guarda. Aquilo perece como água de posto. Dar. Dê sempre o máximo que você puder. Você nunca vai se arrepender. Porque a dádiva é uma semente. A terceira palavra que pode mudar a sua vida para sempre é receber. Você sabia que é mais generoso quem recebe do que quem dá? Porque para quem dá. A alegria de encontrar alguém que receba é inenarrável. Então seja humilde. Receba também. Entenda. Você nunca terá o suficiente. Você sempre precisará de amor. De compaixão. De afeto. De carinho. De compreensão. De validação. Receba. Seja humilde. A mesma mão que você estica para dar. É a mão que você estende para dar. É a mão que é usada para receber. Receba. E quando alguém te der algo. Agradeça do fundo do seu coração. Nunca diga para alguém. Não precisava. Quando alguém te der um presente. Nunca diga para alguém. Não precisava se incomodar. Nunca diga. Quando alguém elogiar uma comida sua. Nunca. 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 Nunca diga para a pessoa. Ah. Não está tão bem hoje. Não diga. Agradeça. Diga. Muito obrigado. Que bom que você gostou. Eu fiz com todo o amor do mundo. Obrigado. Obrigado por ter se lembrado de mim. Faça isso. Honre a pessoa. Saiba receber. Essa palavra vai mudar sua vida para sempre. E a quarta palavra que pode mudar sua vida para sempre. É uma palavra que eu tenho falado sempre dela. Gratidão. Torne-se uma pessoa grata. Gratidão é um estilo de vida. Gratidão é a mãe dos milagres. Gratidão é a irmã gêmea da felicidade. Agradeça. Seja grato. Em tudo e por tudo. Agradeça por estar vivo. Pelos seus pés. Pelas suas pernas. Pelos seus olhos. Por poder sentir gosto. Por poder enxergar cores. Agradeça pela vida dos seus filhos. Dos seus pais. Agradeça pelo seu trabalho. Pelo seu dinheiro. Pelo seu carro. Agradeça por estar vivo. Porque um dia. A sua vela vai se apagar. E a partir desse momento. Nada mais tem sentido. Tudo que tem sentido na sua vida hoje. É porque você está vivo. Entendeu? Então essas quatro palavras. Podem e vão mudar sua vida para sempre. Use e abuse de todas elas. Longos dias e belas noites para você.